Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Body Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e rapaziada estamos começando mais um vídeo no canal Carlos Thomas Jr. é o mais novo atleta profissional, ele que venceu o NPC nacional dos Estados Unidos com um shape absurdamente grande Gabriel Zancanelli posta atualização com um shape de 115kg no rebote bem controlado após o Super Show e nos stories ele comenta um pouco sobre isso Rafael Brandão aparece gigante nas redes sociais e inicia os trabalhos rumo ao Arnold Classic Ohio Será que o Brandão pode surpreender todos no grande show? Jeremy Buendia está cada vez melhor e o retorno do 4x Men's Physique Olympia em 2022 pode ser real Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e bora começar E antes de começar os temas de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos para vocês Toda a linha de suplementação da Max Titanium está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal Basta vocês utilizarem o cupom de desconto BBN antes de finalizar a sua compra Então, se vocês estiverem pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes disso dá uma olhada lá nos preços da Madrugão O link para o site está aqui na descrição e não esqueçam, cupom de desconto BBN E vamos começar os temas de hoje falando sobre esse cara aqui, Carlos Thomas Jr. Esse atleta que foi muito comentado lá na gringa ontem após vencer o NPC Nacional dos Estados Unidos Uma das competições amadoras mais difíceis do país Carlos é simplesmente um gigante e era apenas questão de tempo para esse cara pegar o cartão profissional O menino aí tem muito, mas muito volume muscular Um volume que é até superior a muitos atletas open profissionais que já estão em atividade O atleta ganhou a sua categoria, ganhou o overall e se tornou o mais novo atleta IFBB Pro Após ele ganhar, rolaram muitas comparações dele com o Nick Walker Que também era um atleta aí que quando era amador assustava todo mundo com seu volume muscular Enfim amigos, se esse Carlos trabalhar duro e trazer físicos cada vez melhores como o Nick Walker fez É um nome aí para a gente ficar de olho na temporada 2022 No ano de assunto e aproveitando que estamos falando da categoria open Agora vamos falar sobre o melhor atleta brasileiro da open, Rafael Brandão Como vocês sabem, o Brandão recebeu o convite do Arnold Classic Ohio Ele que estava se preparando para o Arnold Brasil que seria em abril Mas agora vai ter que adiantar um pouco a preparação para março O Brandão inclusive postou essa foto no seu Instagram Mandando um moste muscular e o cara tá incrível meus amigos E pelo nível de condicionamento que o Brandão está apresentando Mostra que ele se manteve muito controlado após o Romania Pro em relação à dieta Justamente já pensando nesse possível convite para Ohio Na legenda, o Brandão comenta em inglês que é a hora de trabalhar Além dessa foto no feed, ele também postou um story sozinho no Alveraldin E deixou uma legendinha falando Start Ou seja, o Brazuga começou de vez a sua preparação E aguardem que daqui pra frente vem muito conteúdo de Rafael Brandão Rumo ao Arnold Ohio Desde 2019, o Brandão não compete nesse renomado evento Naquela ocasião, ele ficou com um top 7 Apresentando um shape aí extremamente condicionado Mas que ainda era pequeno em relação a outros atletas da open Mas naquele evento todos viram o grande potencial que o brasileiro tinha a mostrar no futuro E agora, em 2022, a gente pode esperar estética e volume vindo do Rafael Brandão Para poder bater de frente contra os melhores do mundo Inclusive o Terry Kelguinde, que é árbitro do Mr. Olympia Comentou em recente live da Muscle Contest International Que o Brandão tem condições de buscar um top 2 nesse Arnold Ele comentou que vê o Brandon Curry como o grande favorito Mas que está vendo aí o William Bonac em decadência E talvez os atletas da nova geração podem passar por cima do Bonac Dentre eles, o próprio Rafa Brandão Mas enfim amigos, quais são suas expectativas para Rafael Brandão No Arnold Classic Ohio 2022? Comentem aí as suas opiniões e bora continuar Quem também mostrou seu shape nas redes sociais Foi o Classic Physique Gabriel Zancanelli Que postou em seu Instagram essa foto E na legenda destacou que está com 115 quilos Como vocês podem ver aí pela foto O Zancanelli desta vez teve um rebote aí muito bem controlado Ele que passou por um período meio que de férias nas últimas semanas Viajando com a sua esposa O Zancanelli inclusive comentou nos stories Sobre a diferença desse rebote para o rebote que ele teve após o Mr. Olympia Ele comenta que após o Mr. Olympia Ele estava nos Estados Unidos comendo literalmente tudo que tinha vontade E a maioria das refeições eram refeições sujas, né? Sendo lanches e etc Mas que dessa vez após o Expo Super Show Ele comeu bastante, porém, muitos alimentos limpos Comida de verdade E quando ia comer algum lixo Já não comia tanta coisa Por já ter comido bastante comida limpa Ele comenta que essa é uma ótima estratégia Para os atletas controlarem seus rebotes Zancan, que foi top 2 no Expo Super Show Apresentando seu melhor shape da carreira E rivalizando com o atual top 5 Olympia Ramon Queiroz Já comentou que muito possivelmente a sua primeira competição de 2022 Seja só lá para setembro ou outubro Se não me engano, né? Um desses dois meses Em um muscle contest que vai ter aqui no Brasil E vai ter a Classic Physique Pro Isso porque o Zancanelli quer fazer aí alguns meses de trabalho em off-season Para trazer um físico bem diferente na próxima temporada Vale lembrar que o Olympia vai ser apenas em dezembro Então mesmo competindo lá para setembro, outubro O Zancan ainda vai ter tempo de se classificar para o Mr. Olympia Rapaziada e mudando de assunto E agora para finalizar o vídeo de hoje Vamos falar sobre esse cara aqui Jeremy Buendia Que está mostrando um shape cada vez melhor nas suas redes sociais Esse vídeo que vocês estão vendo É a mais recente atualização Do 4x campeão mês físico Olympia Que está fora dos palcos desde 2018 Mas parece que ele vem amadurecendo cada vez mais a ideia De voltar a competir em 2022 No Mr. Olympia em dezembro O Buendia disse na legenda dessa postagem Abre aspas Palavras e opiniões não podem parar o que está vindo Fecha aspas E amigos O homem está voltando mesmo E além desse vídeo Ele já postou várias outras atualizações Fazendo referência a um retorno ao Olympia Até mesmo marcando o próprio Instagram do Mr. Olympia E falando que faltam 12 meses para o show E aí amigos Na opinião de vocês O Buendia pode voltar E ser competitivo na atual categoria Men's Physique Comentem aí suas opiniões Eu não duvido de nada De um cara que ganhou 4 Olympias consecutivos Olhando seu shape de 2017 Realmente ele ficaria um pouco abaixo do atual padrão Mas ele tem 12 meses para trabalhar E trazer um físico muito competitivo Até o Olympia 2022 E até melhor que a sua versão de 2017 Que foi a melhor da sua carreira até hoje Mas é isso aí Boris Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comentem aí também As suas críticas, sugestões E é claro opiniões sobre o vídeo Tamo junto Forte abraço a todos Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau